Fala pessoal, beleza? KF aqui mais uma vez com vocês para o 3DM. Hoje vou dar três dicas curtas aqui de coisas que eu gosto de fazer para tornar o meu jogo mais dinâmico e mais divertido. Então, longe de mim querer dizer como é que cada um tem que fazer o seu jogo, mas são coisas que eu gosto de fazer e caso vocês gostem, se quiserem, tá aí uma sugestãozinha para vocês, tá certo? Então, sugestão número 1. Jogadores, confiem no seu mestre e mestres sejam justos, mas joga aquela pitadinha de caos no meio da jogada. Por que isso? Porque os jogadores, eu gosto de jogar com o divisório de mestre e eu não me incomodo com o divisório do mestre. Algumas pessoas, na condição de jogador, não gostam. Eu acho legal porque tem um suspense de você não ver o que o mestre está rolando e tudo. Nem todo mundo está disposto a fazer aquela interpretação o tempo todo, de você ver o jogado do mestre, você saber que você falhou no teste de percepção, por exemplo, no teste de percepção. E você fazer de conta que o personagem ali, fazer aquela interpretação como se o personagem não soubesse. Então, assim, tem coisas que eu acho legal quando o mestre rola. Fica para mim aquele suspense de eu passei, não passei, de eu realmente não percebi porque não tem ou porque eu falhei, entendeu? Então, eu acho legal isso aí, mas isso precisa que o jogador confie no mestre, tá certo? De novo, longe de mim, querer dizer como é que cada um tem que jogar, cada um faz como quer. Eu gosto de fazer assim. Então, uma sugestão que eu faço é, confie no seu mestre. Quando ele disser para você que você falhou, mesmo você achando que tem todas as condições de ter passado no teste ou ter superado a coisa, confie no seu mestre. Teoricamente, ele está ali para lhe ajudar na diversão, certo? Isso facilita o trabalho do mestre, então ele vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar mais ok de lhe conduzir, de lhe ajudar nesse momento aí do jogo. Não é conduzir de railroad, mas de ajudar. E o mestre, ele tem que ser justo, então. Se você está lá e o pessoal está depositando a confiança em você, seja justo, seja direito. A sua preocupação não é fazer exatamente tudo certinho como tem que ser. É você ajudar na diversão dos seus amigos, é se divertir junto deles, com eles, certo? Mas eu acho legal e eu gosto, de vez em quando, eu fico falando D20s aleatórios, assim, tipo... Ah, eu dou, se eu tirar aqui uma falha crítica ou um acerto crítico no meu D20 aqui, vai acontecer uma coisa caótica, assim. Tipo, o personagem está lutando e caiu uma pedra, o personagem está lutando e de repente tem um terremoto, né? Eu gosto de jogar aquela pitadinha de caos, assim, aquela coisa que nem eu estou esperando que possa acontecer. Tem gente que gosta de fazer as suas tabelinhas de eventos aleatórios que podem ocorrer nesse momento, né? Tipo, como disse, um terremoto, caiu uma pedra do teto, de repente, vocês estão no meio do combate com um bando de orcs e são cinco... Sei lá, chega outra pare de jogadores, outro grupo lá e acaba, sei lá, ajudando ou atrapalhando vocês, não sei. Às vezes eu gosto de fazer essas coisas meio caóticas que, às vezes, eu até penso na hora, né? Fica aquela coisa meio que nem eu estava prevendo na hora que eu estava criando a aventura, certo? Então, isso aí é uma dicasinha. Dica número 2 Jogadores, conheçam a sua ficha Preencham a sua ficha E, para os mestres, conheçam a sua aventura Então, isso quer dizer o quê? O que vocês querem utilizar, o que vocês pretendem utilizar no jogo, tenham isso à mão Tenham isso feito Então, a ficha, preencho, coloque lá Habilidades, modificadores, equipamento O dano, os críticos, o peso, essas coisas todas Se você tem flechas, quantas flechas, se você tem corda, quantos metros de corda, qual o peso disso Se for relevante para o seu jogo Esse tipo de coisa Porque nada mais chato que a gente estar no meio de um combate e dizer assim Como é o dano dessa arma aqui? Tenha tudo à mão Que é para justamente não quebrar o clima É muito chato para o mestre ele passar horas e horas se preparando para uma aventura, criando uma aventura, estudando, revisando uma aventura E o personagem acha que, o personagem, o jogador acha que é só chegar lá no dia do jogo, sentar lá e puxar a ficha dele Cara, tu tem que conhecer teu personagem Tu tem que saber o que é que tu vai fazer com esse personagem Para não ficar lá na hora e dizer assim Ah, eu vou jogar sono Eita, qual é o alcance de sono? São quantas criaturas, quantos dados de vida e tal Então assim, se você usa magias, anote as suas magias Componentes, o alcance, a duração, o dano, todas as coisas Se você tem uma arma, a mesma coisa Se você tem uma habilidade especial, a mesma coisa Então anotem, preenchem a sua ficha E para o mestre, a mesma coisa Se você vai fazer uma aventura Se você sabe que vai utilizar, ou tem uma chance de utilizar um tipo de monstro Um tipo de armadilha, tenha isso anotado Ah, eu vou usar armadilha de fosso Como é que funciona a armadilha de fosso? Você já deixa anotadinho ali Qual é a dificuldade de perceber essa armadilha? Qual é a dificuldade de evitar essa armadilha? Qual é a dificuldade de, sei lá, desativar essa armadilha? E se alguém cair na armadilha? Qual é a chance, qual é o dano que ela vai causar? E se a pessoa tiver uma falha crítica, tem alguma condição que pode piorar? Tipo, o cara caiu, além do dano, torceu o pé, o tornozelo Vai ficar mancando, tem alguma coisa assim Então deixe essas coisas anotadas Deixe essas coisas à mão Não tem nada de errado você pegar e dizer assim Pensa dois segundos e dar uma olhadinha numa coisa Mas no meio de uma situação tensa De um momento tenso De um momento que você está lá Todo mundo dentro do jogo Agilize, né? Para que a coisa seja dinâmica Para o cara não passar meia hora decidindo Qual é o ataque que o personagem vai utilizar Ou o mestre passar lá na hora que vai Ah, vocês encontraram um moncho Qual moncho? Espera aí Aí vai lá Folhear livro dos monchos Deixa a página já marcada com a folhinha Ou deixa já os atributos principais desse moncho anotadinhos Um resuminho no seu caderno de aventuras Beleza? Bora lá Continuando agora Dica número 3 Jogadores Jogadores e mestres Mas jogadores Não quebrem o clima Se está no momento lá Que o mestre está Interpretando a fala De um personagem dele lá Se está no momento em que o mestre está descrevendo Uma situação tensa Ou está querendo passar para vocês um clima Uma coisa Não sai do clima Não quebra o clima Tá entendendo? Às vezes está todo mundo se empenta Todo mundo se divertindo ali E você vem com aquela piadinha Ou você chega lá na hora E você quer fazer uma coisa E não sabe E fica Sei lá Vai na onda Vai no jogo Às vezes você está no momento de combate Você não tem que ter aquele movimento Mais certo Mais medido Que pela técnica Pela matemática do jogo Vai ter o melhor efeito Vai na emoção mesmo Pode ir Não tem problema Por exemplo Você está no combate Um monstro está vindo para cima de você E você está na dúvida Você usa Então puxa a espada Ou eu vou atacar com a lança Cara, vai na doida Entra no clima Se diverte A intenção não é ganhar A intenção é se divertir E se você ficar parando muito Você vai quebrar o clima Tanto para o mestre Como para os seus outros companheiros E comprar para você também Então não quebra o clima Fica no clima Desliga o celular Deixa o celular um pouco de lado Não fica com piadinha fora de hora Entenda que as outras pessoas Estão querendo se divertir também Então a piadinha pode ser legal O comentáriozinho pode ser legal Tem os seus momentos É muito massa Mas tem horas que aquilo ali Te traz de volta para a realidade E não é isso que a gente está querendo O tempo todo E para o mestre Não tenha vergonha dos seus jogadores Eles querem acreditar nesse mundo Que você está criando Eles querem acreditar no seu personagem Então você não precisa ser O Matthew Mercer Que sabe fazer vozes e trejeitos Você não precisa ser aquele cara Sei lá Um ator mega foda Guilherme Briggs e tal Que faz vozes e assim Faz um vozinha Faz um trejeito Faz um cacuete Que para ele já vai ser mágico Entendeu? Para ele já vai ser muita coisa Eu falo isso como jogador Quando eu jogo Eu quero acreditar Eu quero Na hora que o mestre Está interpretando uma mulher Eu fico imaginando uma mulher Ele está interpretando um velho Eu fico imaginando um velho Eu fico Se ele me dá uma coisinha Para me ajudar na imaginação Seja uma voz Seja uma pigar na voz Que ele faz Seja um jeitinho mais corcundo Qualquer coisa Aquilo ali a gente já pega E extrapola na nossa cabeça Como jogador Então não tenham vergonha Vocês não estão lá Para fazer papelão Vocês não vão fazer papelão Não vão se passar Vocês vão ser muito bem Vamos dizer assim Admirados e respeitados Pelos seus jogadores Então não tenham vergonha Tá certo? Beleza? E pessoal é isso aí São três diquinhas bem curtas Bem rápidas E eu espero que ajude vocês Se vocês tiverem outras sugestões Podem colocar aqui nos comentários O mestre Vinícius O mestre Sanói João Dado da P.W. As versões deles também E espero ter contribuído Espero ter ajudado Sigam a gente aí Dê o likezinho aí Sigam a gente aí Nas redes sociais E espero vê-los em breve Beleza? Um abraço Até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau